Procuradora, em 2019, quando agora selecionado para assumir a vaga do Marco Aurélio Melo, o André Mendonça, ele estava na AGU, ele defendeu a continuidade do inquérito, que na minha visão é ilegal, das fake news, e mesmo inquérito que agora o Alexandre de Moraes, se não me engano, enquadrou o presidente da República. Isso. Você vê que realmente é uma novela interminável de contradições do destino, que acabam mostrando o preço de uma escolha tão errada, na minha opinião, de botar um sujeito como o André Mendonça, que cultua uma figura como o Dias Toffoli, no Supremo. Mas tudo bem, o estrago já está feito, ele vai ter que passar pela sabatina. Queria a tua opinião em relação a essa nova inserção do presidente da República agora no inquérito das fake news. Tá. Então, eu sempre tenho dito que há mais de dois anos está instaurado esse inquérito das fake news. No meu entendimento, como professora de processo penal, é completamente inconstitucional. Eu sempre saliento nove pontos que demonstram que é inconstitucional. Primeiro ponto, o STF abriu esse inquérito, né, falar com uma linguagem mais fácil, que é a linguagem até que eu uso no meu curso em Juridiquês para todo mundo entender. Abriu esse inquérito baseado no regimento interno do STF. Só que regimento interno não é lei. Lei é Código de Processo Penal, Código Penal é Constituição. E segundo o regimento interno, diz o seguinte, o STF pode abrir uma investigação de ofício, o que é de ofício? Sem que o Ministério Público peça, sem que a polícia peça, ele vai lá e abre, quando um, quando o crime ocorre nas dependências do STF. Então, se tem uma lesão corporal, se tem um crime contra a honra, nas dependências haveria essa possibilidade. Segundo ponto, que os investigados têm um foro privilegiado perante o STF. E também isso não estava presente. Foi aberto esse inquérito para investigar o tiozinho aqui que postou no Facebook, supostas notícias falsas, o próprio ex-procurador-geral da República, Dr. Rodrigo Janot, sofreu busca e apreensão, teve as suas armas apreendidas, ele não tinha foro privilegiado no STF. Então, já começou errado. Quando o ministro Toffoli nomeia o ministro Alexandre de Moraes para tocar a investigação, ele escolheu um julgador, ele escolheu o juiz. Isso viola o princípio do juiz natural, que é o princípio da livre distribuição, não pode se escolher juiz. Isso é tribunal inquisitorial, quando se escolhe tribunal de exceção. Isso não pode acontecer. E outras barbaridades que violaram a liberdade de expressão. Doutora, se você olhar, se você pegar a história do Brasil, você vai ver que aqui é o país da autoridade e do golpe. O Floriano Peixoto já deu uma pedalada na Constituição, ele falou que de vez em quando a gente precisa pegar a Constituição, colocar na gaveta e deixar ela na gaveta. É o que os caras fazem. O que o Lewandowski fez com a Dilma e tal. Aqui no Brasil, pobre vai para a cadeia e rico não vai para a cadeia. Ponto final. O resto é desculpa de candidato, é querer ganhar o voto do povo e a coisa continua assim. Desde Floriano Peixoto, a bagaça vai dessa maneira. Vai mudar? Não vai. Oi, Bílio. Vai mudar? É muito difícil. Não vai mudar, porque o esquema é assim. A Lava Jato tentou mudar, né? A Lava Jato conseguiu prender muita gente grande, que era muito intocável, né? Mas só voltando para a pergunta do Marinho, para não ficar sem resposta. Claro. Bem lembrado, o AGU, André Mendonça, ele defendeu a constitucionalidade do inquérito das fake news, né? Que o próprio Marco Aurélio Mello apelidou de inquérito do fim do mundo. Isso. Então, só por este fato, no meu entendimento, na minha opinião, já não seria um candidato, um bom candidato para integrar a Suprema Corte, tá? A gente não entrevistou aqui o Marco Aurélio? Deu uma volta na gente. A gente falou, porra, o cara é do Supremo. Nem o Denilson driblou tanto. O cara é o velhinho do Supremo. O cara deu 70 voltas na gente. Não, não, não. A gente falou que fazia ele. Mas o que ele falou? Não, ele fala o seguinte. Só o mazineiro. Paciência. Paciência. É o Mário Carrinho. E não foi uma vez só, não. É paciência. Sabe que tem que ter paciência? Mas ele votou contra o inquérito do fim do mundo. Ele foi 10 a 1 a votação. Ele foi o único ministro que disse que era inconstitucional, né? Então, assim, a gente tem que... O que eu sempre falo nas minhas aulas, nos meus cursos, nas redes sociais. Nós não podemos amar ou odiar pessoas. Então, o ministro Marco Aurélio Melo, quando ele acerta, tem que bater palmas. Ele foi o único que votou contra o inquérito das fake news. Agora, quando ele solta o André do Rap, um grande traficante, aí a gente tem que criticar. Paciência. Paciência. Eu não julgo um processo pela capa, meu amor. Paciência. Mas o sistema, o presidente, você vê que não tem força nenhuma. A gente tá vendo agora a força que o presidente tem no esquema nosso. Não tem força nenhuma. É, mas ele pode... Por isso que pega as motos. Aí fala aí... Votociada. Também põe a moto na moto. Põe o tanque de guerra. Mas não manda porra nenhuma. Mas o presidente pode fazer boas indicações pro STF, que acho que é um ponto crucial. Benefício pro... Escolheu o Procurador-Geral da República. Então, essas figuras, o Procurador-Geral da República, ele é quem investiga parlamentares, senadores, ministros do STF, inclusive. Então, o presidente tem muitos poderes. Então, ele pode fazer boas escolhas. Quando você me pergunta o Tomarinho sobre a inclusão do presidente nesse inquérito, eu discordo, porque é um inquérito inconstitucional. Inclusive, ele já foi arquivado pela entram Procuradora-Geral. A doutora Raquel Dodd, ela arquivou esse inquérito. Não tinha participação no Ministério Público. Eu sou contra essa inclusão do modo que foi feito, porque foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral para o ministro Barroso, que pediu para o Alexandre Moraes. Não passou pelo Ministério Público. Está incorreto. Se, eventualmente, ele praticou algum crime, que seja, tudo bem. Se investigue, né? Agora, respeitando o devido processo legal.